ah último dia olha só eu quero todo mundo comportadinho disciplina prestar atenção que o tio Floriano falar o que a tia Kátia falar, presta atenção hein cadê o resto? hoje não vai ter papel tá piquetitas? a gente vai arrasar super final, finalíssima só ficaram as top, top, top vai ser difícil viu é o último dia porque eu só tô nervosa mesmo pra encontrar o Miguel Palabela façam com o coração que vocês vão fazer bem vamos lá ó Amém. 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 Você percebe que é um mundo que avançou muito rapidamente, principalmente o mundo do teatro musical. Essas meninas já são uma geração que cresceram assistindo teatro musical. Então elas são focadas. Eu estou muito emocionado, muito triste de ter que cortar e não poder tê-las todas no espetáculo. Mas excepcionais. Realmente excepcionais.